A atual campeã do Carnaval Santista sofreu um duro golpe para o destino do ano que vem. Acessórios e adereços das fantasias da X9 foram furtados. Segundo os diretores da agremiação, um prejuízo superior a 13 mil reais. Os materiais estavam guardados no ateliê da escola, que fica na parte superior deste prédio, ao lado do Museu Pelé, no Centro Histórico de Santos. Para ter acesso ao local, os criminosos arrombaram a porta da entrada. No banheiro, quebraram os boxes e levaram duas luminárias. Nas salas usadas para guardar as fantasias, não sobraram nem os ventiladores de teto. Neste outro ambiente, furtaram os adereços. Somados, os prejuízos ultrapassam 13 mil reais. Prejudica, porque são materiais que você não consegue encontrar novamente. Então nós vamos ter que fazer um planejamento novamente com o nosso carnavalesco, nosso diretor-geral de carnaval, para ver aquilo que nós não encontramos. Vamos substituir por quê? Ontem já fui a São Paulo para fazer um levantamento e realmente não estamos encontrando alguns materiais que a gente já havia comprado. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira. Irailton, que é funcionário da escola e dorme no local, tinha saído para almoçar e quando voltou levou um susto. Até pertences pessoais foram levados. R$ 500,00, roupas, algum material também que tinha lá, coisas de desenho. A X9 administra o espaço desde agosto. Segundo o presidente da gremiação, esta foi a terceira vez que o ateliê foi alumbado. Levaram beliches, colchões, vaso sanitário, torneira, chuveiro, lustres, ventiladores, foi isso que roubaram das outras vezes. Em frente ao espaço tem duas câmeras de segurança da Prefeitura de Santos. As imagens gravadas foram disponibilizadas para a polícia. Já foi feito um boletim de ocorrência na Delegacia de Investigação Geral, na DIG, e vamos aguardar. Já estou apurando também, estou correndo atrás, apurando, para saber realmente o que aconteceu, para ver se a gente chega, quem foi as pessoas que fizeram essa maldade aqui conosco. A Prefeitura de Santos garante que a reforma do DEC do Pescador começa em fevereiro. Enquanto isso, sobram reclamações de moradores e turistas. Moradores cansados de esperar e turistas indignados ao encontrar o DEC do Pescador nestas condições. É lamentável, é uma vergonha, uma vez que isso aqui faz parte do ponto turístico, né? Precisamos dele reconstruído, faz falta. Este morador da ponta da praia pesca aqui no DEC há 16 anos. O aposentado não se conforma com a situação. Muito turista vem aqui e vê essa área. Aqui a gente só perde para o aquário em frequência, né? E agora às vezes isso aqui é acabado. Fortes ressacas em agosto do ano passado destruíram parte do DEC do Pescador na ponta da praia. O espaço para pescar ou contemplar a natureza nesta área, com 35 metros sobre o mar, ficou limitado. As estruturas laterais em formato de T ficaram interditadas. Só depois de um ano e quatro meses, a Prefeitura anunciou o início da reforma. Já estamos na fase da classificação das empresas e a partir da semana que vem a gente vai abrir os envelopes de preços. A partir daí, tendo esses preços aos prazos recursais, mas acreditamos que a partir da primeira quinzena de janeiro a gente já esteja elaborando os contratos para finalmente reiniciar essa obra. Os frequentadores vão perder espaço com a reforma. De 70 metros, as estruturas laterais vão passar a ter 20. Foi até em função das ressacas que começaram a causar o problema nele, que ele começou a ruir. Então a gente está com uma condição insegura nas pontas do DEC. A obra estimada em um milhão e cem mil reais vai ser paga pelo governo do estado. Fim de ano com estradas movimentadas rumo ao litoral. Mais uma vez, a concessionária responsável pelo sistema encheio de imigrantes coloca em prática um esquema para facilitar a viagem dos turistas. A previsão é que até 750 mil veículos desçam a serra em direção às praias da região. A operação 7x3 voltou a ser implantada hoje entre 6 da manhã e 7 da noite. O esquema volta a ser colocado em prática nesta quinta, das 6 horas até 1 da manhã de sexta-feira. Durante o esquema, a subida da serra é feita apenas pela imigrantes. O IPVA vai ficar em média 3,2% mais barato no ano que vem. A informação é da Secretaria da Fazenda do Estado. Os contribuintes podem pagar o tributo em cota única em janeiro com desconto de 3% ou parcelar em 3 vezes. Também é possível quitar o imposto em fevereiro sem desconto. A tabela com o valor venal dos veículos foi divulgada hoje no Diário Oficial. Mais informações no detran.sp.gov.br. O país registra saldo negativo no mercado de trabalho e o ministro Ronaldo Nogueira pede demissão. No Brasil em um minuto, você confere essa e outras notícias. O pedido de demissão do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, foi confirmado pelo Palácio do Planalto. O político do PTB do Rio Grande do Sul vai se dedicar à campanha para deputado federal. Nos últimos 12 meses foram fechados quase 178.600 empregos formais. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho. No ano, o país criou cerca de 300 mil vagas. Termina amanhã o prazo para o saque do abono salarial ano base 2015. Quem trabalhou na iniciativa privada pode retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou Casa Lotérica. Servidores públicos devem ir ao Banco do Brasil. A Mega Sena da Virada deverá pagar prêmio de 280 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio vai ser às 8 da noite do dia 31. As apostas podem ser feitas nas lotéricas do país até às 2 da tarde do mesmo dia. Durante o verão, o consumo de água aumenta nas cidades do litoral. Para garantir o abastecimento dos moradores e turistas, a Sabesp investiu quase 120 milhões de reais em melhorias nos sistemas. Quem vai dar mais detalhes sobre este e outros assuntos é o superintendente regional da companhia, Kleber Castilho Polizel. Kleber, boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Qual é a previsão do aumento do consumo nesta época do ano, Kleber? O consumo é impactado pelo fluxo de turistas que vem para cá. Estima-se que até que dobre a população local com a quantidade de turistas que vem aqui. O que a gente traz de mensagem é o seguinte, que se todo mundo economizar e fizer o uso racional da água, o impacto pode ser minimizado e a gente vai ter um abastecimento bastante regular. Existe o risco de faltar água? Olha, são várias providências que são tomadas para que isso não aconteça. Sabesp trabalha fortemente para manter o abastecimento regular. Mas o maior impacto que tem é o desperdício. Se não houver desperdício e uso racional, teremos um abastecimento bastante regular. O consumidor ainda não tem essa medida de economizar a água? Quer dizer, não tem esse raciocínio de que a água é um bem valioso e que precisa ser cuidado melhor, Kleber? Sim, o que a gente faz é sempre levar essa mensagem para o nosso consumidor. Dizer que a água é um bem realmente nobre, que deve ser usado com todo o cuidado possível e de forma racional para as atividades que são necessárias mesmo. Quais as melhorias que foram feitas no sistema para tentar manter o abastecimento tranquilo? Sabesp, a partir de janeiro de cada ano, a gente começa a trabalhar já visando a nova temporada. São meses de trabalho, muitos meses voltados para essa finalidade. Então, sim, são investimentos dos mais diversos. A gente investe em redes, duplicações de bombeamentos, reservatórios. Nós investimos em pessoal, em aluguel de equipamentos, em manutenção de equipamentos, tudo para trazer tranquilidade e regularidade ao abastecimento. A Sabesp trabalha com um número de aumento de pessoas que devem vir para a Baixada? Porque a cada ano, eu imagino, vai aumentando também o número de turistas, né? Porque melhora a infraestrutura de estradas, as cidades. Aumenta o número de visitantes também, não aumenta? Então, a gente não tem uma estatística muito precisa dessa quantidade de visitantes que vêm para cá. A gente sempre trabalha para ter todos os nossos sistemas trabalhando com a maior capacidade possível. Então, assim, a dinâmica de turista muda muito de um ano para o outro. Às vezes é mais de uma região, mais na outra. Aí tem muitos fatores que influenciam nisso. Mas, assim, a gente sempre tem trabalhado para ter a maior capacidade possível, a maior disponibilidade possível. Há um aumento na estrutura de trabalhadores da própria Sabesp para atender as necessidades dessa demanda do verão, principalmente? Sim, a gente trabalha nesse período com mais de 1.300 funcionários aqui na Baixada. Esses funcionários estão trabalhando em turnos 24 horas. Então, a gente tem disponibilidade de pessoas para atender as chamadas, né? Para atender prontamente as chamadas. Temos pessoas que são contratadas por nós para nos ajudar. Então, temos disponibilidade de profissionais de todos os ramos para poder fazer o melhor atendimento possível. Existe alguma cidade específica da região que preocupe em relação ao abastecimento, Cleber, ou não? Não, assim, o atendimento que a gente faz é igual para todas as cidades, né? Então, o nosso sistema é interligado. Então, uma estação de tratamento de água produz água e pode distribuir para várias cidades ao mesmo tempo. Isso ganha segurança hídrica. Então, se a gente tiver uma dinâmica de turistas que aumenta numa cidade diferente do outro ano, a gente consegue encaminhar a quantidade de água necessária para poder suprir. Dá para direcionar, no caso, esse abastecimento, é isso? Isso, dá para direcionar. De uma cidade para outra, de uma estação de tratamento para outra, nosso sistema... Aumentou demais em uma, a outra não está com tanto, é direcionado. Exatamente, dessa forma. Todo sistema é interligado e bem seguro para fazer esse tipo de manobra. Qual é o esquema de emergência caso haja falta de água, Cleber? Então, sempre a gente pede para o cliente nos procurar, né? E tem várias formas de entrar em contato com a Sabesp. Pode entrar através de aplicativo, de internet, de telefone. E sempre a gente vai atender com a maior prontidão possível. Vamos fazer uma vistoria no local, identificar o problema e faremos o atendimento que for necessário. A falta de energia elétrica interfere no abastecimento da Sabesp também, Cleber? Sim, a falta de energia elétrica, sim. Nós precisamos de energia, é fundamental para nós, porque os nossos sistemas são de grande porte, né? Diferente de uma residência, quando falta energia, você aperta um botão e liga a luz. Numa estação, você tem que fazer, quando tem um desarme por falta de energia, a gente demora algum tempo para rearmar. Isso pode causar alguma intermitência no abastecimento. Então, a gente faz toda a precaução possível para evitar esse tipo de ocorrência. Quais as principais situações em que há muito desperdício de água e que as pessoas devem evitar? A gente sabe, por exemplo, lavar a calçada, que todo ano fala, né? Que outras situações... Sim, então, são hábitos que a gente fala que são muito comuns e fáceis de ser aplicados, né? Olha, tomar um banho mais curto, né? Tentar evitar o uso da água para poder lavar a calça. Olha, são poucos dias na temporada agora que a gente tem um fluxo de turista muito grande, né? Na virada do ano. Não deve lavar a calça nesse período. Dá para segurar e lavar o carro depois disso. Deixa a chuva, né? Deixa a chuva. Lava o carro, lava a calçada, já aproveita. Exatamente. Quer dizer, quando for lavar a calçada, se for necessário, imprescindível lavar algum piso, usar balde. Hábitos simples que vão manter o conforto e a limpeza sem desperdício de água. Uma coisa que me chama muito a atenção e que me irrita profundamente é quando eu vejo o gente lavando a calçada e usa a mangueira com vassoura. E fica empurrando a sujeira com a mangueira e vai empurrando. Vai água e vai água. Esse é um desperdício realmente que não deveria acontecer mais, né? É, quer dizer, a água usada para esse tipo de finalidade a gente deve evitar ao máximo. A água, como a gente disse, é um produto nobre para finalidades muito nobres também. A Sabest procura orientar essas pessoas nesse sentido, inclusive com campanhas. Por exemplo, aqui na rádio a gente já está com umas chamadas alertando as pessoas para esse tipo de desperdício, não é, Cláudio? Sim, a gente tem campanhas ao longo de todo o ano, que é o de uso racional da água, campanhas em escolas, em encontros de comunidades, em várias oportunidades de aglomeração de pessoas, a gente procura fazer campanhas de uso racional da água. Então, assim, para trazer essa mensagem de que a água deve ser usada mesmo com bastante cuidado. Em anos recentes agora, a gente teve aí um problema hídrico sério, com a falta de chuvas, todos os reservatórios ficaram muito abaixo do nível desejado. Como é que está a situação dos reservatórios para esse ano, para esse final de ano? Então, com relação à Baixada, está muito regular a questão dos reservatórios, porque a gente tem tido chuvas constantes e isso ajuda muito. Mas, de qualquer forma, isso não compensa de maneira alguma qualquer desperdício. A gente tem sempre, mesmo tendo água disponível nas captações, as estações estão funcionando. Não importa, né? Não importa. A economia continua sendo importante. Fundamental. Quais são os mananciais que servem aqui à Baixada Santista? Nós temos vários mananciais, o Jurubatuba, o Mambu, o Cubatão. Então, são uma quantidade bem grande de mananciais que a gente utiliza para esse nosso abastecimento. Que hoje está em uma situação normal. Normal. Todos eles na situação. Normal, todos regulares, com a quantidade de água necessária para a gente distribuir sem dificuldade. Os casos de vazamento, por exemplo, que acontecem, por exemplo, na rede de saneamento, rede pública, né? As pessoas devem entrar em contato com a Sabesp de que forma também? Então, nós temos várias formas de entrar em contato com a Sabesp. Como eu já disse, né? Pela internet é uma das formas que hoje é muito utilizado. Através de aplicativos de celulares. E de telefone, 195. Nós temos um atendimento telefônico 24 horas por dia. Assim que o cliente entra em contato com a gente, uma equipe sempre vai estar de prontidão para atendê-lo rapidamente. Agradecer aqui o Kleber Castilho Polizio, que é o superintendente regional da Sabesp. Kleber, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Agradeço a oportunidade. Uma boa noite para você. Boa noite. A entidade centenária São Vicente de Paulo é referência internacional. Na Baixada Santista, todos os municípios têm sede da instituição que presta serviços para os idosos. Há 15 anos, seu Gersino vive na São Vicente de Paulo. O sorriso no rosto desse senhor de 90 anos não esconde a alegria em morar aqui. Gosto muito daqui. Aqui não falta nada. Temos de tudo. Tem médico, tem passeio, mais passeio. Não posso reclamar de nada. Dona Elzira, de 87 anos, está sempre animada. O radinho de pilha é o companheiro inseparável. Só esporte. Não musica não, só esporte. Só negócio de esporte. O casarão de 1920 tem muita história para contar. Atualmente, a entidade São Vicente de Paulo abriga 28 idosos, mas já hospedou cerca de 200 de uma só vez. O lar faz parte de uma entidade internacional com sede em mais de 140 países. No Brasil, há mais de 700 mil vicentinos associados. Todas as cidades da Baixada Santista têm sede da instituição. Eles começaram com o trabalho de famílias carentes, ajudando com cestas básicas, que é o principal trabalho da São Vicente de Paulo no mundo todo. E aí, depois, foram subindo os prédios aos poucos. Então, a parte dos idosos é de 43, a igreja de 47, e assim foram subindo os prédios. Em 123 anos, a Sociedade São Vicente de Paulo já atendeu mais de 3 mil idosos, muitos sem condições de contribuir mensalmente. A entidade conta com a solidariedade para seguir de portas abertas. O material de higiene que os idosos usam, como alimentação seria somente... O pessoal pensa muito em arroz e feijão quando faz uma doação, mas isso aí a gente tem até bastante. São itens que dificilmente alguém pensa em doar, como manteiga, por exemplo, água de coco. São os itens um pouco mais difíceis. Leite, açúcar. O custo mensal de cada idoso passa de 3 mil reais. Aqui, a idade é apenas um detalhe. Sair daqui só quando morrer. Enquanto eu estiver vivo daqui, eu não saio. Quem quiser ajudar a Sociedade São Vicente de Paulo pode ligar para o número 32351505. A atleta da Unisanta, Ana Marcela Cunha, tricampeã mundial de maratonas aquáticas, recebeu o segundo título de reconhecimento internacional. Ela foi eleita a melhor nadadora de águas abertas em 2017 pelo site americano Swing Swan. No início do mês, Ana Marcela foi premiada pela quarta vez como a melhor do mundo pela Federação Internacional de Natação. Carnaval 2018. Para quebrar um jejum de 12 anos sem título, a Sangue Jovem aposta em uma história nordestina em São Paulo. Ficou curioso? Acompanhe a reportagem da Jéssica Santos. Nos dias de chuva, a segunda escola mais nova do Grupo Especial promove os ensaios no Salão de Mármore da Vila Belmiro. No Carnaval de 2018, a Sangue Jovem vai apresentar o enredo em vida de viajante, a bravura cabra da peste na São Paulo de Nó Estudim. Esse tema, ele conta a história de um paulistano que foi para o Nordeste, se deslumbrou-se com o Nordeste e quando ele voltou da sua viagem para São Paulo, ele sentiu necessidade de fazer algo para o povo nordestino que aqui estavam. E aí é onde ele constrói a rádio atual e um ano depois o CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, o maior ponte de encontro dos nordestinos que aqui estão. Mil componentes vão estar divididos em 12 alas e 3 carros alegóricos. A expectativa da Sangue é uma das melhores, né? Estamos trabalhando aí já há 4, 5 meses aí em cima do Carnaval, estamos trabalhando forte, pesado, estamos vindo numa garra bem forte mesmo em busca desse título tão sonhado. Pelo terceiro ano, Christian Santos vai ser o intérprete oficial da agremiação. A oportunidade que a Sangue Jovem deu a mim, né, como oficial da escola, de levar o hino da escola todos os anos na avenida é responsabilidade muito grande. Janaína e Rafael, que estão na Sangue Jovem desde 2009, pela terceira vez vão ser o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira. Qual é o segredo para ter essa parceria entre o mestre sala e a porta-bandeira? Muito ensaio, entrosamento, não só na quadra, nos ensaios, né, na escola, mas também na vida particular também. A gente tem uma amizade muito grande, um relacionamento muito bom também, uma amizade muito grande, um relacionamento muito bom, faz com que isso perdure e dê muito certo também na avenida. A Sangue Jovem tem um título conquistado em 2006. Vai ser a quarta escola a entrar na Passarela Drauzio da Cruz no dia 3 de fevereiro. Quando não chove, os ensaios acontecem todas as terças e quintas, a partir das nove da noite, na rua Princesa Isabel, na Vila Belmiro. É só aparecer por lá. E a edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e região. Uma boa noite pra você e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.